...de Santana, é artista circense, professora de educação física e dança do ventre, gente, dança árabe. Dança árabe, representando o circo real estrela. Com vocês, de Vera de Santana para Dias Bávila, Jéssica Rodrigues. Vamos lá, salve de palmas para Jéssica! Jéssica Rodrigues Jéssica Rodrigues We are only kind, and will kindly cease to be As we intertwine with the universe and its cosmic symphony The smoke lingers after fire The smoke lingers after fire Blinded in a potion, empty in motion Like a cruel emotion, slow in motion The smoke lingers after fire Lay down your troubled mind We are only kind, and will kindly cease to be As we intertwine with the universe and its cosmic symphony The smoke lingers after fire 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 Uma salva de pausas para a Réssica Uma salva de pausas para a Réssica Uma salva de pausas para a Réssica Sou de casa, você faz isso? Gente Carlinha Não é uma falsa